Nunca viu um brasileiro que não gostou disso. Vocês colocam isso na todos os pratos salgados. Na todos. E às vezes até mais. Como se fosse uma montanha no Brasil. Nós sabemos que no Brasil quando o assunto é gastronomia, mano. Hum, mas tem só 10 gigantes. E cada estado do Brasil tem aqueles pratos típicos, né? Que dão aquele destaque de cada lugar. E se fosse para provar cada prato do Brasil, cada comida do Brasil por dia. Eu acho que levaria um ano provando comida diferente cada dia. Salve, seres humanos. Tudo bem com vocês? Eu estou de boa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje começa como? Tacando aquele seu like especial e maroto. Aí para dar aquela sua presença que é especial, né? É verdade. Não deixa para depois porque depois você se esquece. E não se esqueça de comentar aí embaixo. Antes o YouTube reconhece que o canal é relevante. Eu vou deixar aquele seu coraçãozinho. Por mais que seja o seu número de like. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Que deve ser muito, mas muito interessante. E a gente temos barulho. No domingo. Pizza de estrogono. Quero. Rodízio com 100 opções de sushi. 100 opções. Sim, sim. Coloca mais batata palha, por favor. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda os brasileiros. E claro que morando 4 anos no Brasil eu... Nossa. Já 4 anos. Tudo isso? Eu me apaixonei pela comida brasileira. Sim, todo mundo sabe que a culinaria brasileira é muito famosa mundialmente. Que quando os estrangeiros viajam pelo Brasil eles sempre falam da culinaria brasileira. O que eles comeram. É uma coisa muito especial, muito marcante. Mas vocês sabiam que existem várias comidas brasileiras que não existem no resto do mundo? Sabia não. Várias comidas só tem aqui, só no Brasil. Então quando você quer viajar ou mudar de país, prepara-se para estar com saudade da comida brasileira. Dos pratos únicos que tem só aqui. Mas calma. Eu não vi em nenhum outro país. Mas tem no Brasil bem frequentemente. É não exatamente comida. É molho. Maionese verde. Agora eu sei que isso é uma coisa fácil de preparar. De verdade. Eu faço às vezes em casa até. Eu também nunca vi isso. Maionese verde. Não sei. Pode ter. Mas também porque seria restaurante brasileiro. Eu ainda queria falar lá no restaurante brasileiro. Pode ter. Mas seria a mesma coisa do Brasil. Não dá para pedir no restaurante, no bar. Isso não é a mesma coisa. Aqui no Brasil tem isso específico de isquias do peixe. E eu sempre peço com maionese verde. E essa combinação do Deus é muito gostosa. É maravilhosa uma coisa. Na Rússia tem maionese. Mas isso é isso. Não sabia que dá para preparar. Eu só estava pensando que essa alguma mistura mágica que os brasileiros recebem das algumas florestas, das algumas palmeiras específicas. Ok. Mas então, depois alguns seguidores me explicaram como fazer. Já sabe fazer. E descobri que na verdade é fácil. Essa coisa realmente falta na Europa. Nossa. Próximo ponto. Gente, vocês não vão acreditar. O que é? O que é? Todos os brasileiros amam. Eu nunca vi um brasileiro que não goste disso. Vocês colocam isso na todos os pratos salgados. Na todos. E às vezes até mais. Como se fosse uma montanha no prato. Vocês viram aquele prato ali bem cheio. Qualquer casa de um brasileiro. Já adivinhou? É batata palha. Batata palha. Para, para. Pode dizer agora. Você vai falar para mim que não às vezes dá para achar na Europa. Tem algumas lojas. Eu acho que dá para achar. Onde tem algumas palitos de batata que é parecido com batata palha. Ok. Mas vamos falar a verdade. E não é a mesma coisa. Às vezes tem algo. Mas tem que procurar e pagar suficiente. Um bom dinheiro. Porque é mais caro do que aqui. E eles são muito mais grossos. Parece já mais próximo para batata frita. Não é a mesma coisa como a batata palha que realmente está tão fofa. Ela está voando. Talvez agora vocês estão checados que não tem batata palha na Rússia. E como eu sou da Rússia, como a gente come o estrogonofe. A gente come sem batata palha. Não tem graça, cara. Como toda outra comida. Porque não tem esse tipo de produto. As pessoas não conhecem. Realmente não tem. Agora, quando eu estou comendo alguma coisa, eu sinto que falta batata palha. Porque ela dá um toque de alguma crocância. Uma cereja do bolo, como os brasileiros falam. Falando da batata palha, família, eu nunca nem provei desse negócio. Eu nem sei se exista aqui na minha cidade. Porque não muda muito o sabor. Mas alguma coisa, outra muda. Muda muito. Então, se quiser sair do Brasil, prepare-se para estar com saudade da batata palha. Coisa número 3. É uma comida brasileira que é para mim, como para uma russa. Acho que é quase para todas as pessoas na Europa. É uma coisa muito exótica. Não tem nada nem perto parecido na Europa toda. Na Rússia, com certeza. É o palmito. Esse é o palmito brasileiro. É essa coisa que tem nas canseiras, nos supermercados, em todas as formas. Em cubos, em quadrados, em redondas, cortadas. Nossa, na semana passada, eu vi macarão de palmito. Tipo, sem glúten. Eu pensei, macarão sem glúten. É interessante. Ah, depois entendi que é de palmito. É uma coisa muito brasileira. Tem várias comidas que me lembram exatamente sobre o Brasil. E acho que o palmito é um dos principais. É uma coisa muito brasileira que eu nem consigo explicar para minha família na Rússia, por exemplo. O que é? E eu sempre falo que é pedaço de palmeira em canseira. É madeira em canseira. Né? É sim. Próximo. Falamos sobre maionese verde, eu falei sobre iscas de peixe. Não, o que é isso? Esses iscas de peixe, no cardápio, é sempre num departamento chamado fritos. Geralmente, no cardápio do boteco, tem uma... Eu gosto muito de ouvir esse não. Boteco. Boteco é bar, família. É isso? Boteco é bar ou o quê? Boteco. Página ou duas páginas só com fritos. Até chamada fritos. Iscas de peixe, iscas de frango. Nossa, que prato, mano. Iscas de animais, iscas de esses. Depois tem alguma coisa com camarão, com uma... Olha isso. Olha esse prato. Nossa, mano. Arroz. Sei lá o que é isso aqui. Já estou a ver batata palha aqui. Um pouquinho de batata palha. Isso parece irressões. Nossa, mano. Ai, vai dar fome esse negócio. Com alguma coisa a mais. Carne de sol, macaxeira, batata frita, calabresa acebolada, outra coisa famosa. Também vocês tem esses anéis de cebola fritos. Tipo empanadas. Cebola empanada. Na verdade, eu nem lembro todas as opções. Porque é realmente uma ou duas páginas cheias de alguma coisa que vocês chamam fritos. Isso mesmo que não tem na Rússia. Ok. E, na verdade, eu raramente vi nas outros países também. Fora do Brasil. Vocês têm as quantidades de opções de petiscos para a cerveja, por exemplo, ou para as entradas? Enorme! É uma lista inteira. E depende do estado. Cada estado pode ser próprias coisas diferentes. Esqueci de torresmo. Torresmo e petisco? É frito, não? É claro. Por exemplo, na Rússia, se você sai beber cerveja, o petisco mais clássico no país que existe é pão preto. Pão preto. Prito. E... Como fala? Nossa. Isso é um clássico comum. É muito estranho. Parece fatiazitas do bolo, né? Parece um bolo de chocolate que cortaram ali. Molho de alho ou molho de queijo. Pode ser em alguns restaurantes também vai ter algumas saciças pequenininhas. ou algum queijo frito em Cuba. É só. Totalmente não dá para comparar com essas todas as páginas dos fritos no Brasil. Quais mais fritos vocês têm? Fala nos comentários. Pode ser, tem algumas específicas em algumas regiões, tipo no Norte ou no Rio Grande do Sul, que vocês comem como cerveja ou como fritos. Eu queria saber. Fala. Fala aí. Nossa, eu até... Estou babando. Depois de ver tantos pratos assim, até me deu fome aqui, né? Paca cheia de água agora. Coisa número 5. Não exatamente comida, mas... Tenho que necessário direito com comida. Prática, esperta, convivente, maravilhosa. Sistema de comida por quilo. Por que a gente na Rússia, as pessoas na Europa Central ainda não inventaram isso? Por que eu não posso colocar no mesmo prato tudo o que eu quero? Pastel de carne seco, sushi, risoto de balho próprio, feijoada, lasanha e buchada de bode. Caraca. Não falando sério, vocês entenderam, mas o sistema de comida por quilo no Brasil, quando eu cheguei pela primeira vez, eu simplesmente me arreperei. Eu fiquei 10, 15, 20 minutos olhando só para pessoas passando, quantidade de comida, qualquer uma escolha o que quiser, e tudo é super convivente e muito prático. Sem exasterações. É absolutamente verdade. Acho que todo mundo entende. Isso é muito prático, muito convivente. Se eu quero comer pouco, eu vou comer pouco. Se eu quero mais, se eu vou pegar mais. Isso simplifica a vida muito. Muito mesmo, né? Sem falar que vocês têm esse sistema de comer à vontade. Quando você paga só para a entrada e come quando quiser. Nossa senhora, é tão fácil. Por favor, alguém tem que levar essa ideia para a Rússia. Porque eles ainda não sabem tudo. Ok. Então, se vocês comem pouco, ou pelo contrário, vocês comem muita. O couro do Brasil vai ser um pouco difícil, porque prato fixo no restaurante é só isso. Tem que pedir um, ou pode ser dois, se você quer mais. Ou se você comer pouco, você vai comer a sua metade e o resto para a viagem. Algo assim. Próxima coisa, representa o Brasil mais do que samba e futebol. Carnaval. O que é isso? Representa o Brasil mais do que samba e futebol e carnaval. E uma camida, para mim, tem a sensação só com o Brasil. Só no Brasil eu vi mandioca. Aipim, macaxeira. Essa coisa nasce, cresce só aqui. Nesse lugar do mundo. Não, aqui tem. Aqui em Moçambique tem um monte de mandioca. Mandioca é uma das coisas mais consumidas. Eu vou falar nas regiões, nas zonas rurais. Mano, tem muita mandioca. Só a tapioca, que é bem diferente da tapioca daqui e do Brasil. A Europa não cresce. Alguns países tentam importar. Então, pode ser em alguma loja luxuosa, você vai conseguir comprar um pedaço de mandioca. Isso é absolutamente não a mesma coisa como aqui. Na Rússia ainda não chegou. As pessoas nem sabem o nome, nunca ouvidam, nunca conhecem. É complicado, sim. Eu acho que é uma maravilhosa alternativa para a batata, por exemplo, para diversificar a comida no dia a dia. Aqui fritamos muito mandioca, família. Eu gosto. Uma mandioca ali, uma mandioca cozida, né? Depois de cozer a mandioca, mistura aí com ovos, né? Ovos mexidos aí, depois frita. Mano, é uma delícia. Dá para comer nas formas diferentes. E eu sei que até tem os brasileiros que não comem batata. Eles preferem somente mandioca. Se você é assim, fala nos comentários. E fora do Brasil, provavelmente você vai sentir saudade dessa coisa. Porque é quase impossível achar. Mas se você até vai achar, provavelmente vai pagar uma fortuna. Eu nunca vi fora do Brasil, nunca. Próxima coisa, e as crianças gostam, e os adultos gostam, e todo mundo gosta, na verdade. E um salgadinho, é salgadinho brasileiro, né? Polvilho. Tantas coisas tem que se chamam polvilho. Polvilho. Pode ser, tem algum outro nome que eu não conheço. Eu geralmente chamo isso polvilho. Tem na forma dos anéis, tem na forma de alguns pedacinhos assim. Mas é um salgadinho muito popular no Brasil. Eu vejo frequentemente pessoas comendo em qualquer lugar. No ônibus, na praia, na rua, no boteco. Realmente em muitos lugares. No supermercado sempre tem um departamento gigante. Com diferentes opções, diferentes sabores até. Até existe doce e salgado, eu não acredito. Eu ainda não comi doce. Sou salgado. Mas também vi que tem sabor bacon, sal, salsinha, mais alguma coisa. Na Rússia e na Europa também. O salgadinho geralmente é só chips de batata. Porque tem muita batata e não tem mandioca. E eu lembro quando eu fui visitar pra minha família na Rússia. A gente tava assistindo um filme e eu tava sentindo que seria tão maravilhoso. agora pra fazer fruto fruto. Uns crocantezitos aí, mano. Nossa. Mas não tinha. Não tem lá. Coisa número outra. Uma gostosinha que eu tô comendo quase todo café da manhã. Eriquijão. Sim, a Rússia é o mundo dos produtos de leite. Tem um monte de coisa. Mas por alguma razão. Eriquijão não foi inventado ainda lá. A galera ainda não sabe. E na minha viagem pra Rússia eu levei pra minha família. Pra provar. Pra andar. Pra colocar um pãozinho de manhã. Pra saborear essa coisa. Porque é uma coisa tão macia. Tão... Teste vídeo no meu canal. Onde meus amigos russos estão pra lá. Do caminho da Brasileira que eu trouxe pra eles na Rússia. E lá tem requeijão. Lá tem requeijão. Como eles comem. E a reação deles. Eu vou deixar o link pro vídeo na descrição. Aproveita depois. Nove. Que não tem fora do Brasil. Já falei de mandioca. E provavelmente vocês já imaginam que você vai sair do Brasil. Vai precisar dizer tchau tchau para a mandioca. E também um dos símbolos do Brasil. Sabe gente. No início eu até pegava o susto dessa coisa. Porque é alguma coisa de outro mundo. Você realmente coloca na panela. Algo tipo. Parecido de longe com farinha. Seco. E não coloca mais nada. Nem leite. Nem água. Nada. Você só coloca na panela. Espera. Espera. E fica grudado. Eu também acho. Sei lá. Não sei se vocês encontraram aqui. Aquela massa. Aquela mandioca. A tapioca. Mas eu dou vídeo. É muito estranho. Colocam aí. Depois tudo fica grudado. Como falam? Grudado. Falando brasileiro. Falando grudado. Fica grudadinho ali ó. Eu quero muito experimentar isso. Juntar. E vira. Uma panqueca. Como assim. Sem água. Sem nada. Como ela. Se ajuda. Exato. Eu até pensei que uma coisa deu de molho no início. Realmente estava com medo de comer isso. Mas vocês já assistiram aquele vídeo. Como eu estava comendo e provando. Uma tapioca nordestina. O que? Lá no nordeste. Com coco. Como os nordestinos comem. Jesus amado. Isso foi tão gostoso. O nordeste é muito diferente. Ela é maravilhosa. Mas aqui em São Paulo eu também como. Também gosto. Mas essa coisa é muito difícil para explicar. E para os rusos. E para os meus amigos que moram na Europa. O que é que é isso? Porque não parece com nada. Eu não posso falar que é panqueca. Mas de outro tipo de farinha. É longe de lá. É. Tem forma redonda. É só isso. Parecido só isso. Então se vocês são tapioqueiros. Tapioqueiros. E gostam de verdade essa coisa. Provavelmente você vai estar com saudade. Ok. Porque eu sei que os brasileiros meus amigos que se mudaram. Eles sempre sentem falta. Ok. Eles sempre falam que é caramba da minha vida. Uma tapioca com cafezinho de manhã. É. Minha tapioca preferida. Frango, tamate e queijo. E a sua. Fala nos comentários. Nenhuma. Quem não conhece nem uma. Vou escolher que tapioca se não conhece nenhuma. Eu percebi que os brasileiros realmente gostam. E tem uma cultura muito grande e forte. E na rússia não. É quantidade das opções das pimentas. Quando eu cheguei no brasil. E fui para o supermercado pela primeira vez. Eu me parei só para entender o que está acontecendo. Quando eu vi a prateleira com as pimentas. Ok. E alguma coisa tipo. Nossa. Em cada prateleira. Cada tem algumas cores diferentes. As opções. Amarela. Tem verde. Tem vermelha. Tem assim. Tem assim. Tem muito apimentada. Pouco apimentada. Eu aprendi o nome. Dedo de moça. Pimenta biquinho. Pimenta narizinho. Pimenta cizinho. Tudo cizinho. Na rússia tem pimenta preta. É só. Tipo pimenta que a gente coloca assim na comida. E na verdade. Em geral. Tem que dizer que os russos. Comem comida pouca temperada. A comida geralmente é muito macia. Aqui no brasil. A cultura das pimentas. É muito forte. Muito diversidade. Pimentada. Eu já provei várias. Eu lembro quando eu fui para o Salvador. Lá tinha um também. Quantidade até maior que eu não vi antes. Com a Carajé. Tem alguma pimenta. A Carajé. Vocês percebem né. Eu nem sei todos os nomes. É muito diversiado. É muito legal. Eu já ouvi que a Carajé dizem que tem alguns países daqui de África. Vocês me falaram no vídeo que eu reagi né. Comidas de Bahia né. Acho que é isso. E provavelmente. Se você vai sair do Brasil. Para por exemplo. Uma viagem. Pega com você. Alguma grafinha da sua pimenta preferida. Porque você vai precisar colocar quase todos os vices na comida. Porque ela vai ser um pouco sem graça. Para aqueles que gostam de pimentas. E entendem sobre isso. Se você é aquela pessoa que mora fora do Brasil. Fala para nós nos comentários. De qual comida mais você sente saudade. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Abraços. Tchau tchau. Gostei. Gostei. Apesar de não ter essas comidas aqui em Moçambique. Ou melhor. Eu tenho que mergulhar mais. Porque. Das comidas brasileiras que eu já comi. Foi um churrasquinho brasileiro que eu vou comer. Final deste mês eu vou comer com uma pessoa aí. Que eu vou filmar tudo. E vai esperando. Que bem que vai mostrar. Essa eu prometo. Final deste mês aqui. Que será um dia que eu vou com uma pessoa aí. Vamos provar. Não provar. Ela vai provar. Mas eu já conheço. Já comi. Uma comida típica do Brasil. Que é o churrasquinho brasileiro. No restaurante brasileiro. E é isso família. Do resto eu nunca comi mais nada. Eu tenho curiosidade. Eu tenho ansiedade. E muita vontade de provar essas comidas. Mas pera que aqui não tem todas. Aqui só tem um churrasquinho aí. Já perguntei de vários lugares. Para fazer até conteúdo para vocês. Mas não tem variedades. Mas eu vi que ali tem vindo a Gretchen. Tem vindo a Gretchen ali. Eu quero provar esse negócio. Prometo né. Que eu vou trazer um vídeo para vocês. Mas é isso família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal. Muito, mas muito obrigado. De coração. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. O seu especial. Obrigado por tirar o seu tempo para assistir um vídeo meu. Muito, mas muito agradecido. Que Deus te abençoe a todos. Obrigado meu. Obrigado. E até o próximo vídeo. Eu espero vocês aqui nos comentários. Para tirarmos aquele papinho. Conversarmos né. Em tempo real. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fuuuui.